Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O acerviço premérito de Caracas, o cardeal Jorge Urossa Savino, disse recentemente que se o governo de Nicolás Maduro tivesse amor pela Venezuela, já teria deixado o poder, já teria deixado o que sustenta há tanto tempo. Ele disse que o governo realmente levou o país a uma ruína terrível e que está crescendo cada vez mais. Agora eles não querem mais sair, porque estão apegados ao poder. Parece que não lhes importa a dor que estão causando ao povo, a dor de tantas pessoas que precisam ir embora. Ele disse mais o seguinte, Fecha aspas. Nicolás Maduro está manchado pelo povo venezuelano. Ninguém quer mais ele no poder. Ninguém quer mais viver no socialismo, na fome e na miséria que o povo venezuelano vem passando há tempos. Ninguém mais quer isso. E ele finge diálogo. Ele se esconde atrás de muitas pessoas, mas não adianta. Ele tem de cair. O acerbispo até relembrou que os bispos venezuelanos não reconhecem qualquer legitimidade ou validade na Assembleia Nacional Constituinte, criada por Maduro para substituir a Assembleia Nacional. É um golpe tremendo para a liberdade do povo venezuelano. Abre aspas. Fecha aspas. O acerbispo emérito, ele não acredita em nenhum diálogo. Não tem como mais. Os socialistas, eles são orgulhosos. Eles não vão querer sair do poder. De forma alguma. De forma alguma. A realidade da Venezuela é esta. Maduro tem de sair. Tem de sair. Ele falou como está também a saúde precária. Também o preço do dólar, como está subindo cada vez mais. Os alimentos também estão muito caros. O pessoal lá passa fome. Os venezuelanos passam necessidades grandes de coisas básicas. Não é a primeira vez que um homem de Deus está denunciando o que se acontece na Venezuela. Não é a primeira vez que os bispos venezuelanos vêm à tona mostrar o terrível fim que é o socialismo. O Papa mesmo falou sobre o socialismo. O que significa isso? É uma ideia errada. O marxismo é uma ideia horrível, falsa. Infelizmente, muitos pensam que é uma luz, um arco-íris o socialismo. Esse pessoal da teologia da libertação e da pastoral da juventude acha que o socialismo é algo a ser seguido. Acham que o socialismo funciona. É um absurdo. É uma coisa risível. A Santa Igreja condena o socialismo. Desde São Pio X, me alertando sobre subversivos e revolucionários. É isso que estamos vendo hoje na Venezuela. Conseguimos acompanhar de perto porque somos do Brasil. Somos irmãos em continente. O mesmo se aconteceu em Cuba, na China, na Coreia do Norte, etc. Porém, lá foi mais pior do que aqui. Porque foi em tempos que não se tinha muita informação, internet, etc. Nós vemos como o governo Maduro trata os manifestantes que são contra ele. Por mais que também esta oposição contra o Maduro seja maçônica. Uma oposição um tanto quanto estranha. Nós vemos como se comporta ambos lados. A Venezuela está perdida. Graças ao socialismo. Temos que rezar muito pela paz na Venezuela. Pela paz dos nossos irmãos venezuelanos. Sempre aqui em São Paulo eu encontro um refugiado venezuelano. Que conta sua história. Que fala como é difícil viver na Venezuela atualmente. Formado, bem formado. Mas mesmo assim sem emprego. É triste a situação. Rezemos pelo povo da Venezuela. Rezemos que nosso Senhor Jesus Cristo tire o comunismo, o socialismo daquele local. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém. 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 Obrigado.